O Gui Sousa usa sua hipocrisia para condenar o povo, esse não tem sabedoria Ele fala que a esquerda o povo não é cristão, mas ele não tem poder de julgar nossa nação Só Jesus pode julgar, saiba disso meu irmão, não vem de tirar seu ódio em cima de outro cristão E ser humano é você que condena sem poder, Jesus tu não tem nada, seu coração é vazio, me desculpe camarada Vá se corrigir primeiro e limpe seu coração, tire toda essa maldade que você tem com o irmão Vá se corrigir primeiro e limpe o seu coração, tire toda essa maldade que você tem com o irmão Vá se corrigir primeiro e limpe seu coração, tire toda essa maldade que você tem com o irmão O ar se corre de primeiro e nem de seu coração Tire toda essa maldade que você tem com o irmão Meus amigos e minhas amigas Se inscrevam no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas E eu fico muito feliz e agradecido E me siga lá no Instagram também Luciano de Alagoas